Oi gente, bora aqui para mais um vídeo aqui no meu canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu encontrei minhas galinhas a hora que eu cheguei de viagem vocês querem ver quantas galinhas tem sadia querem saber entre mortos e feridos quantos sobraram desses 11 dias que eu passei fora então se inscreva aí no meu canal para não perder na dica de nada dos meus vídeos e ative o sininho para receber notificação de cada vídeo novo que eu posto vocês gostam desse tipo de vídeo? vocês já conhecem meu canal, começou o vídeo gostou, assistiu até aqui? então é porque está gostando então deixa seu like, seu gostei aí isso vai me animar muito a continuar fazendo vídeo cada vez melhor vocês que são meus fiéis seguidores, né? sabem que eu viajei, passei 11 dias fora e deixei minhas galinhas aqui por conta de duas pessoas que nunca cuidaram de galinha e não tem tempo para cuidar de galinha então eu até sonhei enquanto eu estava lá com galinha morta não sei se por causa da preocupação da falta de costume de sair e deixar elas claro que não posso levar ou se é por causa daquele fato que aconteceu que morreram aquelas sei que eu cheguei a sonhar principalmente com meu pintinho do bico curto que ele havia morrido mas olha aqui como eu encontrei elas eu vou só mostrar uma coisa aqui um detalhe como que está o chão claro, embaixo de um pé de mangueira misturado com um pé de abacate e não venham me dizer que é porque eles não quiseram limpar eles trabalham, os dois trabalham das 7 às 18 tem uma menina de 8 anos para mandar para a escola para receber da escola para mandar para o inglês para mandar para outras atividades que elas fazem então não tem como eles dão conta de cuidar da casa lá que é super grande cuidar das galinhas e ainda está limpando isso aqui eu cheguei aqui dentro eu já limpei tudo, olha essa baia aqui que está com esse frango está com essas 3 frangas aí bonitinho do jeito que eu deixei é o Crista Bola está com essa turminha aqui linda e maravilhosa do jeito que eu deixei essa galerinha aqui são os frangos machos que estão soltos e algumas pequenininhas que escaparam lá junto com os galos elas acabaram escapando essa baia aqui é onde eles dormem os maiores dormem lá no puleiro lá fora mas os menores foram acostumados aqui continuam dormindo aqui bem explicado a água eles trocaram todos os dias duas vezes ao dia cheguei estava tudo em ordem essa outra baia aqui está com essas 2 frangas aqui esse galo bonitinho do jeito que eu deixei água limpinha tem essa galinha aqui chocando que eu nem perguntei para eles quando que ela começou a chocar está com 11 ovos eles nem saberiam me dizer porque eu falei que tinha uma galinha chocando ele falou que nem tinha visto claro nunca viu isso e olha a galerinha como fica aqui no meu pé ele disse que dava até medo quando ele entrava lá no portão que elas ficavam beliscando o pé dele e ele não sabia se entrava ou se voltava ele que eu digo é meu genro porque minha filha sempre eu criei galinha mas ela sempre trabalhou desde os 14 anos ela não frequentava aqui o fundo agora ele nunca criou galinha na vida dele a responsabilidade de tratar das galinhas enquanto eu viajei ficou com ele aqui aquele galo que eu ganhei está com essa franga aqui ou ela estava fora que ela escapou no dia que eu fiz o vídeo mostrando aqui eu falei que eu teria que colocar uma tela lá em cima porque eles iam subir a cobertura e ia pular lá para fora e foi o que aconteceu mas ele não teria responsabilidade sobre isso nem teria como e aqui é a última baia o meu galo branco com essa franga aqui tinha outra galinha aqui que era aquela que está chocando lá ela conseguiu escapar e foi botar lá e como eu costumo dizer entre mortos e feridos querem saber quantos sobraram? todos porque não morreram nenhum graças a Deus estão tudo em paz tchau tchau gente até o próximo vídeo vídeo vídeo